O Natal também já chegou nos shoppings, em todo o comércio de Ribeirão Preto e região. Agora a gente vai mostrar uma dessas decorações aqui em Ribeirão Preto. Rafael Pasquim está ao vivo aqui no SP Record. Boa noite pra você, Pasquim. Boa noite, Pasquim. Conta pra gente onde você está. Conta sim, Flávia. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite pra todo mundo que acompanha o SP Record. Eu estou aqui num shopping da Zona Sul de Ribeirão Preto e olha só, como a gente pode perceber, todo decorado aqui para o Natal, muitas luzes, bonecos, né? E aí quem está aqui é a figura mais esperada desse Natal, que é o Papai Noel, que já atendeu muita gente agora, tem outras pessoas que estão ali esperando, inclusive, pra falar com o Papai Noel. Então a gente vai conversar com o Papai Noel aqui, bem rapidinho, né? Posso sentar aqui, Papai Noel? Então vamos lá. Vou aproveitar aqui. Me diga uma coisa, é o momento do ano que o senhor mais trabalha? É o momento do ano que eu mais trabalho, sim, com certeza. Agora a gente sabe que está muito calor em Ribeirão Preto, lá fora está 34 graus, aqui está mais fresquinho, o senhor pode manter essas roupas aí, né? Essas roupas glaciais. Está dando pra manter essas roupas aqui. O ano que vem eu vou trazer um pouco de frio pra cá, viu? Vai trazer, promete? Vou trazer um pouco do Polo Norte pra cá, um pouquinho de frio, tá bom? Aqui tem uma oficina de cartinhas, as crianças, elas fazem as cartas e entregam pro senhor. Vai conseguir atender todos os pedidos? Como é que está sendo esse ano? A gente está tendo muitos pedidos, mas vamos conseguir atender todo mundo, com certeza. Pra gente encerrar, o senhor pode deixar uma mensagem antecipada de Natal? Eu desejo pra todas as famílias o Feliz Natal, com muita saúde, com muita bênção, que a família toda se reúne no dia do Natal. Isso é muito bom, né? É o que importa. É o que importa. O Feliz Natal. Muito bom, Papai Noel. Obrigado, viu? Obrigado. Tem o pessoal ali à fila, já tem gente esperando aqui pra poder falar com o Papai Noel. Inclusive, olha só, vou aproveitar que eu já estou aqui perto pra mostrar uma outra coisa interessante que tem aqui. Além das crianças, é claro, que podem tirar foto com o Papai Noel, o pessoal aqui do shopping fez um trono pros pets. Pode trazer o cachorro, o gatinho, coloca aqui, faz a foto também com o Papai Noel. E aí o Papai Noel segue aqui no shopping, né, até a véspera de Natal, vai poder atender todo mundo pra fazer o pedido. E esse é um dos lugares que tem essa decoração de Natal. Porque lá embaixo tem outro setor que tem muita coisa também, muita decoração de Natal. Tem essas oficinas que eu falei agora. Eu vou conversar aqui com a Taciana Mello, que é a gerente de marketing do shopping. Taciana, qual a programação agora pra esse período? Inclusive, estava me dizendo que a partir do dia 24 de novembro vai ter coral aqui todos os dias. Exatamente. A gente está muito feliz. Chegou a época mais feliz do ano aí, que a gente mais espera. Então agora a gente começa a nossa programação de Natal. Papai Noel aqui todos os dias, as oficinas. A gente está com uma decoração linda na frente do cinema. E a partir da próxima semana a gente começa a ter a apresentação de corais aqui no shopping. No final do dia, próximo das 19 horas, está todo mundo convidado para ver essa decoração linda que a gente preparou. O que tem lá perto do cinema, para as crianças, para o pessoal? É nosso espaço interativo. Então a gente tem gira-gira com espaço para crianças especiais, crianças com deficiência. Então é muito bacana um projeto de inclusão. Piscina de bolinhas. Aquele teclado nostálgico de quem é dos anos 80 ali, da fábrica de brinquedos. Então é bastante interativo o espaço, está muito linda. Venha conhecer, Papai Noel está aqui todos os dias. A gente tem o nosso famoso ursão na entrada do shopping também. Acho que todo mundo já há 10 anos acompanha o nosso urso e faz parte da história da Maria dos Ribeirão Pretanos. É um momento muito esperado para o comércio, para os shoppings, essa época do ano. Exatamente. A gente espera muito, a gente se prepara muito, não só como varejo, como shopping, mas também de encantar os clientes. Acho que o nosso objetivo no Natal é trazer esse encantamento e a magia do Natal. Muito bom. Tassiana, muito obrigado pela participação aqui no SP Record. Bom, lembrando então, até o Natal, Papai Noel fica aqui no shopping e também nos outros shoppings de Ribeirão Preto. E o Papai Noel chega também no centro de Ribeirão Preto no dia 2 de dezembro. Está aí, ó, mais um chegando para fazer a foto e fazer o pedido para o Papai Noel. Chico, Flávia? Está certo, Pascunha. Uma fila de fofuras para tirar a foto com o Papai Noel. Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado.